Boa tarde a todas e todos que estão assistindo aqui ou que vão assistir aqui no Facebook e também bom dia ou boa noite aqueles que podem assistir de modo assíncrono depois. Estamos começando aqui mais uma live de sexta-feira às 5 da tarde sobre estudos da performance. E eu tava aqui nos momentos em que eu tava esperando para começar, tava lembrando como é que começou essa história toda e aí eu acho que é interessante fazer um retrospecto rapidamente, porque essas coisas tem aparecendo gente nova e não vai sabendo mais do que se tratava originalmente. A gente começou isso, que eu me lembro, inclusive era uma sexta-feira, dia 20 de março desse ano, quando começou o isolamento consequência da pandemia do Covid-19. E ali seria, nesse dia, numa sexta-feira, e não exatamente nesse horário, mas às 4 da tarde, seria a hora que eu estaria lá no Secult, no Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Desaplicadas, da UFRB, onde eu trabalho, dando uma aula justamente da minha optativa de estudos da performance. E eu me lembro que, na ocasião, quando eu comecei a fazer isso, era um pouco uma agonia, era um pouco dividido entre... Deixa eu tirar o óculos, porque tá dando muito reflexo aqui nas luzes. Era um pouco dividido entre... Por que que eu tenho que, assim, tava agoniado de não poder dar a minha aula, né? E, ao mesmo tempo, também incomodado e preocupado de que os meus alunos pudessem não perder a conexão comigo, né? E com todos nós, enfim, estávamos começando uma coisa que a gente ainda não sabia que ia ganhar a proporção que tem ganhado todo esse tempo, né? Quer dizer, nós estamos aí vendo que a coisa é bem mais longa e bem mais extensa e complexa do que a gente imaginava. Nesse meio tempo, essa prática minha aqui começou a se transformar e, passados dois meses quase disso, né? A gente tá hoje a dia 22, faz mais ou menos os dois meses que eu fiz a primeira live aqui. Todas elas, aliás, estão no canal do YouTube lá, vocês podem visitar lá. E, desde então, eu venho tentando aprender isso aqui. Hoje eu tô fazendo uma nova experiência. Hoje, de tarde, eu tentei fazer uma transmissão usando esse programa que eu uso, StreamYard, via YouTube e também tentando mandar aqui pro Facebook. Não deu certo, porque o programa exige que eu pague pra ser premium pra poder ter acesso ao multi-streaming. Que é uma coisa que outros programas já estão oferecendo. Quer dizer, então, é da gente observar também que há uma realidade em transformação em relação a isso também, de você transmitir os seus plais pra várias redes, simultaneamente, etc. Vocês vejam que, muito recentemente, o Facebook, inclusive, incorporou já as salas de bate-papo com câmera e tudo que é pra pessoal começar a se encontrar também lá e eles não perderem a clientela pro Zoom. E, bom, enfim, o e-commerce todo vai se movimentando pra poder lidar com essa situação, mas a minha motivação foi outra completamente diferente. E, de repente, eu consegui, eu acabei descobrindo que eu gostava de contar essas histórias, de falar. Eu gosto muito de falar, vocês sabem disso. Quem já assistiu aqui sabe que eu falo pelos cotovelos. Sabe também que as minhas lives não são como costumam ser. As outras, assim, são rápidas e objetivas. Eu jamais consigo ser rápido e objetivo. Então, portanto, isso não vai acontecer aqui. E, bom, mas, enfim, a gente vai fazer uma nova experiência hoje também. Como eu não consegui fazer o multistreaming lá, eu resolvi, então, transmitir aqui. Ao contrário do que eu tinha enunciado, resolvi transmitir aqui e depois, como vocês têm visto, eu levo lá pro meu canal do YouTube. O canal do YouTube ainda não tem o endereço simples, por isso eu não posso passar ele nessa marquise que tá passando aqui. Então, eu boto lá, YouTube Canal Lúcio Agra. Se vocês entrarem no YouTube e botarem meu nome lá, vocês vão achar o meu canal. Ele ainda não tem o endereço curto, porque eu ainda não tenho, não ultrapassei a marca dos 100 inscritos. Então, toda vez eu já começo fazendo uma campanha, as pessoas se inscreverem lá no meu canal no YouTube, onde vocês podem ver todos esses vídeos, é de graça, não paga nada. Vocês podem ver todos os vídeos de estudo da performance, desde o primeiro até agora. Vocês podem ver. E, assim, vocês ajudam também, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, vocês ajudam. para vocês saberem sempre que for ter, porque eu já estou aprendendo também a fazer o schedule, né? A preparar a live antes dela acontecer, para todo mundo já ficar avisado. E também porque aí você pode receber, você me ajuda também a chegar a essa marca dos 100, que é a primeira marca que a gente faz no YouTube dos 100, para poder ter uma URL, o endereço de internet mais curtinho. Aí eu vou poder colocar o nome do canal, youtube.com.br e o nome que eu vou colocar. E isso vai envolver também uma transformação. Então, a gente vai começar uma outra etapa quando a gente chegar lá nos 100. Então, me ajudem a chegar aos 100. A outra coisa que eu queria falar é que essa live de hoje, ela tenta recompor algo que deu muito errado também, por conta dessa coisa das experiências, né? Na sexta-feira passada. Na sexta-feira passada, eu tentei fazer a transmissão via Facebook, usando o compartilhamento, o programa de compartilhamento de tela do Facebook. Vi que não funciona de jeito nenhum, não dá certo. Aí eu tentei via YouTube também, não deu certo. Vamos ver se hoje a gente consegue fazer isso um pouco melhor. E a terceira observação que eu queria fazer, antes de começar, é que esse programa de hoje, essa live de hoje, essa conversa de hoje, é sobre o entendimento da performance. e isso tem sido, aliás, o meu diapazão, o meu pedal, o meu leitmotiv desde o início das conversas aqui. Eu tenho tido sempre a vontade de que a gente possa ajudar a construir uma percepção da performance divergente daquela que até então é dominante, que eu chamo genericamente de performance europeia, né? Eu estou aqui verificando se tem algum problema com o áudio, porque nessa versão eu não consigo ter acesso ao chat, né? Então, eu não sei se o pessoal está me ouvindo direito ou não está, mas se alguém der um positivo aí, dizendo que está ouvindo, já ajuda bastante. E se alguém quiser colocar alguma coisa no chat para eu ver se de repente sai aqui, talvez não saia. Mas, enfim, de qualquer maneira, o chat fica desativado para mim, mas eu não sei se para vocês. Então, depois eu também posso coletar os comentários que vão ficar aí. Então, assim, a tentativa, quando eu falo de performance não europeia, é justamente se afastar das narrativas. Aí, é claro que tem embutido também a leitura da performance, por exemplo, feita nos Estados Unidos, a mais canônica e conhecida... Ah, obrigado, Filipe. A mais canônica e conhecida aqui é a da Rosalie Goldberg, né? Que é a arte da performance. Livro que, aliás, o arte da performance, que é um livro escrito também por uma mulher, muito interessante, porque a presença das pesquisadoras trans e mulheres trans e mulheres na performance é uma coisa, assim, muito estimulante, né? Sim, a gente vê que tem esse tipo de sinergia com a performance nesses outros gêneros fluidos, né? Mas, em relação às mulheres especificamente, tem esse livro da Rosalie Goldberg, que desde 1979 vem sendo refeito por ela mesma e que, infelizmente, só saiu no Brasil em 2006, quando eu comecei a dar aula na Comunicação das Artes do Corpo da PUC, em 2001, de 2001 a 2006, a gente tinha que contar com a boa vontade dos alunos e conosco mesmo para traduzir trechos do livro. E esse livro tem uma grande vantagem, porque ele reuniu uma história que estava até então dispersa e uma grande desvantagem porque reuniu de acordo com esse referencial, que é um referencial muito, eu diria, muito americano, muito europeu, né? E aí, a partir daí, começou-se a se tentar desenvolver outras visões. Não é que já não existisse, como nós veremos aqui, em várias outras partes do mundo, um outro olhar para a performance, ou pelo menos um olhar com outra noção de autoria dentro da área de estudos da performance, que compreende, inclusive, a própria história da performance. Mas esses outros olhares só mais recentemente têm começado a aparecer. Eu já falei isso, em parte, na live passada, então... E também já introduzei a figura da Regina Melim e esse livro aqui, Performance nas Artes Visuais, que é o livrinho no qual estou me baseando, mas é a Regina Melim, autora de uma dissertação de mestrado muito legal, que ela defendeu no Programa de Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, foi orientada do Renato Cohen, sobre Hélio de Sica, fabulosa, um trabalho fabuloso. Ela começa o livrinho dela falando sobre... Bom, só explicar mais uma coisa. Nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos ter uma parte que a gente vai falar a partir do ponto de vista da Regina Melim, e uma outra parte que a gente vai falar sobre o ponto de vista da Josefina Alcaça, que eu já coloquei aí na explicação do vídeo, já coloquei a referência do livro dela, que é esse aqui, Performance Unarte del Dio, da editora Siglo XXI. Tem como subtítulo Performance, uma arte do eu, autobiografia, corpo e identidade. A Josefina Alcaça também é historiadora da performance, ela tem um livro especificamente sobre a performance mexicana e algumas das coisas que ela fala sobre a performance no México vão estar aqui também. Bom, passando já para aquela tal apresentação que não funcionou na vez passada, agora vai funcionar, nós estamos aqui começando com aquilo que ela mesma, a Regina Melim, fala. O termo performance é tão genérico quanto as situações nas quais é utilizado. Na vida, bem como em distintas áreas do conhecimento, a palavra transita em muitos discursos. Talvez por isso, por resistir tanto a uma única classificação, torna-se tão instigante para o campo da arte. Vejam que é um outro autor a falar mais ou menos aquilo, eu tendo a ser um pouco mais radical e dizer que não há possível definição, que eu já falei disso aqui antes, não há possível definição para performance, mas ela já tempera um pouco as coisas e diz que, como ele é usado na vida, em várias outras áreas de conhecimento, é um termo que transita em muitos discursos. E aí ela vai dizer que, nas artes visuais, é um termo que tem data. que isso refere-se mais comumente à utilização do corpo como parte constitutiva da obra, que se deu mais principalmente nos anos 60 e 70, mas também a gente acaba pensando, muitas vezes, num certo formato específico. Eu me surpreendi de ver que muitos alunos quando iam, e até hoje, eu dou essas componentes de performance lá no Secult, na UFRB, e aparece isso sempre, uma certa concepção do que seja performance, um certo formato baseado no artista em uma ação ao vivo, visto por um público num tempo e espaço específico. Eu acho interessante chamar a atenção do fato de que ela está falando aqui, um artista em uma ação ao vivo. ela não usou o termo arte ao vivo, que eu uso, tem inclusive uma outra live que eu falo especificamente sobre isso, que é a arte ao vivo, que é às quartas-feiras, ao meio da tarde. Aqui ela está falando em uma ação ao vivo, quer dizer, uma ação em presença, visto por um público num tempo e espaço específico. Isso é também a expectativa que todos têm quando a gente fala de performance. Você vai falar sobre isso, você vai falar sobre alguém que faz alguma coisa para outras pessoas, para um determinado público num espaço e tempo específico, e geralmente é uma coisa um tanto estranha. Um tanto estranha. E aí ela diz que o ponto de partida do livro dela vai ser pensar nessas múltiplas possibilidades de uma coisa que foi cunhada como categoria, como categoria para as artes visuais especificamente, nos anos 70, a partir de diferentes formas e denominações durante todo o século passado e até os dias de hoje é realizado amplamente em diversos meios e circunstâncias. Porque durante todo o século passado há referências não ao termo performance, mas a práticas análogas à performance que podem ser rastreadas até o século XIX. é um caso... Um dos casos citados, por exemplo, eu estava falando aqui do Corpo Santo na quarta-feira, na Arte ao Vivo, e mencionei o Alfredo Jarrí. O Alfredo Jarrí é um caso desse, o Franz Wedeckinde é outro caso desse, artistas... E falta nos fazer isso também aqui no Brasil, por isso que mencionei o Corpo Santo, são artistas que já no século XIX apontavam para um tipo de coisa que desbordava da referência teatral tradicional. E aqui também ela chama atenção que, para pensar a performance como desdobramento da escultura e pintura, também é preciso levar em consideração as contaminações que esses procedimentos ou que essas linguagens mesmo carregam nas práticas interdisciplinares que agrupavam teatro, dança, música e poesia nos anos 1960. Por exemplo, o Happening era uma coisa realizada por artistas das artes visuais, mas que traziam elementos da dança, da música, do teatro, da poesia. E aí ela diz, a partir também dessas referências, é importante tentar substituir o estereótipo que associa a noção de performance a um único formato, tendo o corpo como núcleo de expressão e investigação, análogo a Bariart, por um viés mais bem distendido. Acho que aí é interessante avançar um pouquinho aqui. Pensar, ver que a performance para a Regina Melina é uma categoria aberta, uma categoria sem limites. Portanto, aqui, quando ela está falando de ações que não têm um único formato, que têm um corpo como único núcleo de expressão, pode acontecer também de existirem ações que não têm o corpo como núcleo de expressão e investigação, é isso que ela está querendo. E, portanto, a Bariart seria, na verdade, uma parcela disso aí. E ainda é possível incluir na construção de sua trajetória não somente ações ao vivo compartilhadas por um público que se recusam a deixar evidências ou qualquer tipo de existência do trabalho, ou ações dessa mesma natureza que deixam rastros a partir de uma série de remanescentes. Então, por exemplo, quando a gente lembra lá das próprias performances do Ives Klein, né? Opa, caiu aqui, não sei por quê. Saiu da... Deixa eu compartilhar de novo a tela. Às vezes acontece. Tchau. Pronto. Pronto, gente, já estou de volta. Deu um prep aqui que eu não entendi muito o que foi, o que aconteceu, mas deu um prep aqui que o... ele não conseguia compartilhar, ficou a tela preta, acho que o computador deu um susto nele, mas a gente estava aqui, a gente estava mostrando, na verdade, na tela anterior, a gente estava mostrando a tela que tem o Yves Klein, que é aquela performance das antropomorfias, do Azul, que, como vocês sabem, é uma performance que teve a participação de artistas que foram chamadas, são as mulheres, as modelos, que foram chamadas para fazer a performance. E aí, no que era originalmente uma apresentação, estou passando em PDF justamente para não ter problema de acontecer isso que acabou de acontecer, mas na apresentação e depois em seguida entrar por cima a foto da Charlotte Moorman, que é a artista que era casada com o Nanjin Pike e aí está fazendo uma performance com televisões preparadas pelo Nanjin Pike. O Nanjin Pike foi aquele artista da performance também, artista visual, multimídia, que fez um dos mais importantes trabalhos de arte eletrônica de todos os tempos, que foi o Good Morning Mr. McLuhan, quando ele colocou um ímã sobre uma televisão que transmitia uma palestra no McLuhan. É por isso que não me sinto muito desconfortável de fazer uma palestra no YouTube, ou no Facebook, enfim, nas redes sociais, porque o McLuhan fez isso muitas vezes, não que eu queira, por ventura, me equiparar ao McLuhan. Deixa eu tirar essa marquisezinha aqui, que já está aqui há muito tempo. Vamos voltar para lá. Então, essa multiplicidade que ela está falando podem ser coisas compartilhadas por um público, como é o caso dessa performance do Yves Klein, pode ser uma coisa que tenha sido feita sem deixar rastro, esse, no caso, deixa rastro, ou deixa a partir de uma série de remanescentes, e o remanescente é a própria pintura do Yves Klein, tudo, na verdade, nessa performance, que tinha sido feita, provavelmente não com o intuito da performance propriamente, mas principalmente em função da pintura do Yves Klein, através de um número diverso de situações apresentadas e muitos discursos críticos, curatoriais, acadêmicos e artísticos também está presente isso. Então, uma segunda tela aqui, você pode ter outro tipo de ação como essa aqui. eu me preocupei em colocar ações que eram mais canônicas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o chute do Chris Burden, que foi uma ação, na verdade, testemunhada por uma pessoa que filmou e pela pessoa que atirou nele, que era um amigo dele, e ele próprio, que levou o tiro, que era um tiro de um calibre muito baixo, mas que, enfim, feriu ele e que não saiu exatamente como ele imaginava. Ou aí o Nanjoon Pai, que vocês veem aqui, ele está... Deixa eu tentar mostrar aqui. Ele está aqui, o Nanjoon Pai, que é o artista que eu estava falando ainda agora, ou a Yoko Ono, que vocês veem aí em cima, que fazia parte do mesmo grupo do Nanjoon Pai, o Fluxus, fazendo a famosa cut piece, em que ela convidava o público a participar da performance, cortando peças da roupa dela. Ou o Joseph Bosch, que aparece e comparece aí em duas performances, I Like America, America Likes Me, no começo dos anos 70, que é quando ele viaja para os Estados Unidos. Dica, isso tem no YouTube fragmentos do filme, que é até um filme mais completo, com todo o percurso que ele faz, desde que ele sai da Alemanha, ele nunca tinha viajado para os Estados Unidos, faz toda uma função para poder não pisar no chão dos Estados Unidos até chegar na Reuben Gallery, onde ele se encontra com o Coyote e fica algumas horas por dia, não é todos os dias, o tempo todo, lá na Companhia do Coyote. E aqui do lado também tem um pedacinho, tapado pelo Chris Burden, mas tem um pedacinho do Joseph Bosch na performance Como Explicar Arte Contemporânea para uma Lebre Morta. Para quem, novamente, está pegando pelo caminho, a foto do Chris Burden está por cima, porque isso originalmente era uma animação, mas a gente está aprendendo aqui, está descobrindo que PowerPoint com animação não rola, não vai dar liga aqui, não vai funcionar. Eu tinha falado aqui ainda agora da visão da Rosely Goldberg, é uma visão até citada pela própria Regina Milim, quando fala dessa abertura, dessa categoria aberta e sem limites, como ela falou, como já destaquei aqui, ela cita a Rosely Goldberg que, nesse clássico que ela diz, escrito em 1978, mas publicado pela primeira vez em 1979, a arte da performance, do futurismo ao presente, assinala que a trajetória da performance do século XX se configurou como uma história de um meio aberto, permissivo e com grande número de variáveis. Sempre que algum movimento apareceu encontrar um impasse, os artistas voltaram-se para as ações performáticas como modo possível de romper com as categorias existentes e apontar novas direções. Aliás, isso é uma coisa que é uma constante da argumentação da Rosely Goldberg que permite que ela agregue dentro do universo da performance muito mais gente do que estaria ali, já que você considera também que é válido pensar em termos de performance aqueles artistas que se voltaram para as ações performáticas como um modo possível de romper com as categorias existentes. Então, nisso estão incluídos artistas, por exemplo, que foram para a performance e depois se afastaram dela. Eu sempre costumo contar a história disso aí, se está um caso que eu acho que é interessante e que está narrado, inclusive, no outro livro aí que está aparecendo aí na tela, que é o nosso Renato Cohen, que chamava a performance de Legião Estrangeira das Artes, é um lugar para onde você vai se exilar. A Legião Estrangeira era uma... não sei se ainda existe, mas acho que não, mas era um lugar para onde iam as pessoas que estavam um pouco decepcionadas com a vida. É claro que isso, então, é uma metáfora, porque essas pessoas iam para prestar um serviço militar num lugar, geralmente no deserto, isso acontecia no exército francês. Iam para a colônia francesa prestar serviço militar no exército, num lugar totalmente inóspito em que você ia encontrar as condições mais radicais. O Guillermo Gomez-Pen, a performer mexicano, gosta dessa ideia da Legião Estrangeira das Artes também, essa ideia de exílio, porque, de fato, você ingressa num território que muitas vezes é um território muito árido, mesmo hoje em dia, que tem um prestígio todo rondando em torno da performance, mesmo hoje em dia que você tem uma Rosely Goldberg, por exemplo, fazendo um festival que é patrocinado por vários ricaços americanos lá do Eastern Side, Upper East Side, o lado chique de Nova York, mesmo tendo isso tudo, mas ainda continua sendo meio uma legião estrangeira. Mas a Rosely Goldberg, com isso, também aproveita para se valer de um contingente de artistas que, de resto, não estão tanto assim na performance. Eu ia dizendo que tem um exemplo dado pelo Renato, que é o da Denise Stoklos. A Denise Stoklos aparece na narrativa do Renato, que é uma narrativa da produção de performance nos anos 80, em São Paulo, e somente nos anos 80. E lá está a Denise Stoklos, que depois, que naquele momento dos anos 80 reivindicava essa terminologia, mas que depois se afasta disso. E aí não vai nenhum juízo de valor, simplesmente se interessou por outras coisas ou retorna a um modelo de pensamento que considera o termo dança como o termo mais adequado para ela, quer dizer, cada um escolhe o que acha conveniente, mas é evidentemente que, tendo passado pela performance, o que ela faz já não tem mais as mesmas características que poderia ter em relação a uma compreensão tradicional de dança. Então, tem esse sentido também da palavra de renovar algumas das ideias anteriores. Depois, a Regina Melin cita um livro que eu já disse na tentativa de live passada, que é um livro que eu gostaria de ter, não consegui pôr a mão nele até agora, de 1984, A Arte da Performance, uma Antologia Crítica. E, nesse livro, Gregory Batak diz que o essencial é que a arte da performance provavelmente engajaria a imaginação de número muito maior de artistas no futuro do que qualquer outra forma de arte. E, de fato, a profecia dele acabou por se realizar. Quer dizer, dos anos 1980 para cá, a quantidade de artistas de performance cresceu exponencialmente. As vanguardas europeias já esboçavam ações performáticas e aí tem uma outra discussão, por exemplo, se faz sentido você chamar de performance, por exemplo, aquilo que o Flávio de Carvalho chamava de experiências. Efetivamente, o termo performance acabou por aparecer a partir da segunda metade do século XX. e, mesmo nessa época, vejam aí que havia uma multiplicidade de denominações, é como se fosse uma nuvem de tags mesmo. Termos como happening, fluxos, action, ritual, demonstration, direct art, destruction art, event art, decolage, que era um termo usado pelo Wolf-Wostel, body art, que foi um termo que pegou muito e que hoje, por exemplo, muita gente relaciona com um certo tipo de modificação corporal, que também o pessoal da modificação corporal também gosta de usar o termo body art. O termo action, por outro lado, até hoje é empregado na Alemanha e com o C é empregado também na Espanha. Se você, por exemplo, procura um vídeo da Esther Ferrer, a Esther Ferrer, vou colocar vou colocar uma... Espera aí, não isso, não. Vou ter que escrever aqui, botar o nome dela para vocês procurarem. Tem uma palestra dela, isso era parte da minha programação aqui, mas não dá para fazer, está aqui. Então, tem uma palestra da Esther Ferrer, que é uma artista espanhola, já bem coroa, que teve uma exposição dela no Museu Argentino alguns anos atrás. A Esther Ferrer tem uma palestra inteirinha no YouTube que ela faz falando sobre performance e é uma artista da performance extraordinária. Ela, por exemplo, fala muito de... Ela faz uma palestra sobre performance, mas fala também muito de arte de acción, termo que também é usado muito nessa mesma recepção. Na França, Art d'Action, por exemplo, tem um livro da coleção... de uma coleção da... Temes and Hudson, da editora inglesa, que fala sobre livros, que fala sobre arte, uma coleção que tem até um número que é sobre dinheiro, que foi traduzido aqui no Brasil pela Jorge Zahar, dinheiro na arte, naturalmente, tem temas relacionados à arte. E tem um que é... A edição francesa é a d'Action, que é justamente sobre performance. Do mesmo modo, tem outra publicação do MIT, que também usa o termo action. Então, o termo performance não é consensual, já falei isso aqui, antes, a terminologia inglesa de live art, por exemplo, que ela não cita aqui, mas que é um termo também muito usado. Então, essa variabilidade dá a impressão de que você não tenha um lugar que seja um lugar onde você possa encontrar artistas da performance, mas a performance seria tão somente o lugar para onde vão os artistas. Muito embora isso possa ser verdadeiro, entretanto, não é completamente verdadeiro. Ou seja, é tanto um lugar para onde vão os artistas, como é um lugar onde certos artistas encontram a sua forma, a sua legitimação, a sua forma de expressão própria. Não é tão somente um lugar que pudesse funcionar como uma espécie de refúgio. eu estou de saco cheio de fazer a minha criação artística, então agora vou fazer performance, que é para poder ver se eu descubro alguma coisa nova e aí depois eu volto para a arte séria. Isso sempre me incomodou muito, porque fica parecendo assim, a performance é um quebra-gada, uma coisa que você faz, por exemplo, no teatro, é um sketch, que depois você quer fazer uma coisa mais elaborada e você faz uma peça de teatro. Não se trata disso. A performance tem a sua lógica de elaboração própria. É importante assinalar isso, porque se não fica parecendo que é uma coisa que é um entre-sai e todo mundo pode se aproximar dela na proporção, considerando a proporção de que a referência de que a performance é um espaço múltiplo. Então, ela não se curva às configurações mediante as quais se dão as formas tradicionais de arte. então ela, de alguma maneira, questiona e põe em dúvida a própria cronologia das obras de arte, ela põe em dúvida a noção de aprendizado na obra de arte, ela põe em dúvida o próprio conceito de obra de arte. Muito bem. Na sequência do que ela vai falar, ela vai tentar, então, construir uma espécie de trajetória, de uma trajetória para a performance, começa lá no trabalho do Jackson Pollock, porque o trabalho do Jackson Pollock, antes mesmo do Ives Klein, é um trabalho que resulta de uma ação física sobre a superfície, diferente daquela que costumeiramente acontecia na pintura. o Jackson Pollock, inclusive, não fosse isso tão importante, não teria havido o convite de um amigo dele, o Hans Namutz, para filmá-lo pintando. E há quem diga que isso, na verdade, foi a derrocada do Jackson Pollock. Como vocês sabem, o Jackson Pollock foi tão badalado na época dele, tem um filme com o Ed Harris, isso tem no YouTube, inclusive, um filme chamado Pollock, um filme sobre a vida do Jackson Pollock, acha-se também nas plataformas, não sei se tem na Netflix, mas, enfim, não é difícil de achar. E, nesse filme, o Ed Harris faz o retrato de um Pollock atormentado com essa coisa de ter sido catapultado para a fama de uma hora para a outra, quando algumas ricaças de Nova York começaram a se encantar com o trabalho dele, por causa do fabuloso trabalho que ele fazia, de fato, um trabalho que quem já teve a oportunidade de ver de perto, não há equivalente, embora pareça que é só uma tela borrada com um monte de tinta, mas vai tentar fazer igual, não há nenhum outro artista, você reconhece o traço, porque existe um traço ali do Jackson Pollock em qualquer lugar que você vá, e o Jackson Pollock tinha um modus operandi que consistia justamente em dar ao ato de pintar esse sentido de performance, e por isso ele é um antecipador. Quando esse trabalho foi apresentado para uma plateia do Museu de Arte Moderno de Nova York, na documentação do Hans e na Amute, diz ela aqui, as pessoas ficaram espantadas porque descobriram que ele pintava no chão do ateliê dele, ele não colocava o quadro num cavalete, os quadros do Jackson Pollock que vinham decorando as casas dos mais ricos e abastados eram quadros feitos atirando, o processo que ele chamava de dripping, atirando a tinta sobre a tela, o que parecia que ele tivesse, já nessa época, começa toda aquela discussão absurda e fora de propósito, aquela discussão sempre de quem não manja nada, que é a discussão disso até eu faço, disso é picaretagem, etc., etc., e entra toda a polêmica nós estamos aí nas portas inaugurais daquilo que pode ser chamada de arte contemporânea. Na mesma época, também, diz a Regina Medin, você tem o caso do italiano, aí a gente falou de uma americana, agora vai falar do italiano, que é o Lúcio Fontana, o Lúcio Fontana que fazia um chará meu, italiano, que compôs dois manifestos para falar do conceito espacial dele, no período de de 1947 a 1952, seguido das perfurações e cortes na tela, que ele chamava Bucchi, Quanta e Tali, aos labirintos monocromáticos que solicitavam a participação do espectador no início dos anos 60, além das telas com cortes, ele também fez esses labirintos. Tem um trabalho muito legal do Nelson Lerner em homenagem ao Lúcio Fontana, que é uma tela que você pode, deveria poder, não deixam você fazer isso, mas é um trabalho interativo, ela tem várias camadas e você abriria e fecharia elas com fechecler, ao invés de talhar a tela, você teria um fechecler para você abrir e fechar, em homenagem ao Lúcio Fontana. Depois, aí a gente vai para um outro universo, do outro lado do mundo, como diz a Regina Melin, e aí a gente pode falar nos finais dos anos 40 de artistas de Tóquio e Osaka que fazem parte daquele universo de artistas que trazem o impacto das explosões atômicas, que dá também na criação ou no desenvolvimento do butô, da dança butô, se é que se pode chamar de uma dança. E esses artistas, o Japão explode de uma produção artística extraordinária após a Segunda Guerra Mundial em grupos destinados a pensar novos modos de experimentar e expressar uma pintura. Inusitadas propostas e ações ao vivo foram, então, apresentadas em grupos como o Zero Kai, o Gutai, posteriormente, no início dos anos 60, o High Red Center. Eu tenho, inclusive, o orgulho de dizer que fui colega e acho que ele está lá até hoje, o Toshi Tanaka, lá na PUC de São Paulo, artista que também esteve ligado ao Grupo Gutai. Ele, inclusive, me andou dando umas aulas sobre essa história da arte japonesa. Ele que tem uma... Regula mais ou menos a meia-idade. Nós estamos aí todos na faixa dos 60 anos agora. Entre as precursões de performance, das performances que veremos povoar a arte na década de 1960, em diante, inclui-se os nomes como Jososhi Shimamoto, eu não consegui nenhum material dele para mostrar para vocês aqui, reconhecido por suas experimentações de perfurações na tela, compõe a série denominada Works Holes. E esse que... Ah, sim, o Shouzo Shimamoto é esse que está aí. E o Kazoo Shiraga, com suas pinturas realizadas a partir de movimentos. O Kazoo Shiraga é que é autor daqui da... Ah, está aqui o Shouzo Yamamoto e o Kazoo Shiraga é esse... O Kazoo Shiraga é esse aqui do lado direito, e o Shouzo Yamamoto é o outro. O Kazoo Shiraga é... O Kazoo Shiraga... Perdão, eu falei errado. O Kazoo Shiraga é aquele que está ali fazendo os movimentos, as pinturas realizadas a partir de movimentos de todo o seu corpo sobre a superfície da tela. O que está do lado direito, que vocês devem estar vendo no canto à direita, na foto menor, é o Saburo Murakami, com as suas ações de atravessar séries de superfície de papel até a sua completa destruição. Perdão, olha, de novo. Eu misturo todos os nomes. Esse, o Saburo Murakami, na verdade, atravessar o papel, esse aqui. Esse é o Saburo Murakami. E esse aqui é o Shouzo Shimamoto. Shouzo Shimamoto, o TS da foto maior e o menor, é mesmo o Kazoo Shiraga, que é o Challenging Mood, Desafio da Lama. Esse artista é absolutamente interessante. Tem vídeos também dele fazendo esse trabalho. Ele tem um trabalho de corpo absolutamente excepcional. E aí, por fim, ela cita uma artista mulher, que é a Atsuko Tanaka, que na documenta de Kassel fizeram a reconstituição desse traje dela, foi a documenta, agora não me lembro exatamente o ano, foi 2009, acho que é décima, não sei, não vou arriscar. Mas, enfim, tinha lá o electric dress, o vestido elétrico da Atsuko Tanaka. A foto da direita, a foto colorida, mostra como, efetivamente, era o efeito das lâmpadas. E a foto da esquerda é a própria Atsuko com o seu vestido, o electric dress. Que, nesse tipo de performance, havia muito isso, quer dizer, as pessoas podem dizer assim, mas é só vestir, era só isso que ela fazia? Não era só, isso não era pouca coisa para a época. Ou seja, ninguém tinha feito algo parecido com isso. Além de toda a questão que estava muito bem descrita lá na documenta, quando a gente viu lá, o detalhe muito interessante era o risco também envolvido nisso, inclusive o risco de eletrocução, o calor intensíssimo provocado por essas lâmpadas. Mas, a parte dessas coisas todas que sempre são vistas como então o trabalho é sério, tem... O pessoal da performance tem um pouco essa coisa, eu me intensi disso também, um pouco essa coisa de dizer achar que é sério só porque está lá. envolvendo alguma espécie de risco, mas, além disso, tem a coisa do novo mesmo, da surpresa trazida pela Atsuko Tanaka nesse trabalho. Outro momento também que ela dá destaque, vem em seguida, voltando para os Estados Unidos, que é o Black Mountain College, que vai ser criado... vai ser criado na universidade, na universidade não, na Carolina do Norte, em fins dos anos 40 até meados da década seguinte, assim como suas aulas e cursos sobre composição, música experimental, que o John Cage viria a dar na New School for Social Research em Nova York. O John Cage é a figura central disso aí, e vocês veem o John Cage ali. Na primeira foto, deixa eu ver aqui, espera aí, na primeira foto, vocês veem um egresso da Bauhaus, que deu aula no Black Mountain College, foi um dos fundadores, que foi o Joseph Albers, e ali do lado tem uma foto de uma aula com dobradura de papel. apesar de a gente imaginar o Black Mountain College como um lugar que devia ser muito sensacional, vejam como o dinheiro aplicado e tal, não era bem assim. Eles sempre enfrentaram muitas dificuldades. Então, as fotos colorida e preto e branco do prédio retratam o prédio que foi construído depois, já mais tarde, nos anos mais próximos do fim do Black Mountain College do que no começo. não sei se o prédio deve existir ainda hoje, não tenho muitas notícias disso, e nem sei se ele ainda funciona como tal, se é um museu, mas, de qualquer maneira, é interessante reparar que, e isso é o que eu queria chamar a atenção, se tentava descobrir como trabalhar mesmo usando os recursos mais precários. Então, é nesse celeiro de coisas difíceis de situações difíceis e usando recursos precários que Josef Albers descobria algumas propriedades materiais que depois viriam a ser empregadas em esculturas e tudo mais, e ali o John Cage, por exemplo, vai fazendo seus experimentos, tem ali ele com, acho que um aluno, trabalhando com um disco de vinil da época, e mais embaixo, aquele que viria a ser comprado que viria a ser que viria a ser Estamos ainda no ar. Está falhando um pouco, gente. Vai dar uns preps de vez em quando, porque vocês sabem. Mas eu estava falando do Messi Cunningham, o Messi Cunningham aparece ali, o grande bailarino do Messi Cunningham, que é um dos caras que faz uma coisa muito importante para a dança, essa desconexão entre a dança e a música, sendo ele mesmo, tendo vivido ele mesmo durante tantos anos com o músico. E também o Buckminster Fuller, eu botei essa foto aí, que é da construção de um domo, que é uma ideia de construção de casa do Buckminster Fuller, o grande inventor americano que chegou a inventar várias outras coisas, uma casa popular, que ele chamava de Maxim, que era um conceito que ele desenvolveu para muitas coisas, para casa, para carro. Mas o que pegou mesmo foi essa história do domo aí, que até hoje, depois foi usado até numa Olimpíada, numa feira internacional, perdão, não numa Olimpíada, e outras coisas que tais. Originalmente, eu ia mostrar para vocês um vídeo, que é esse aí, do Black Mountain College, isso está no YouTube, vocês vão ter que procurar, porque eu não tive como trazer o link para cá. Então, vamos avançar. O outro nome que também a Regina Milim vai citar é o nome do Alan Capolo. Quer dizer, é inevitável, quando você fala de performance, se ajeitar um pouquinho aqui, que você não fale, é fundamental que você fale do Alan Capolo. Ela vai falar que, ditos como a apresentação por Capolo de 18 happenings em seis partes na Hillbend Gallery, que é essa foto maior aí, que parecem uns plásticos, que é também, por alguns, o primeiro happening feito. Na verdade, o primeiro happening poderia ser considerado aquele que John Cage vai fazer ainda lá no Black Mountain College, que é chamado Evento Sem Título, do que acontece em 1952, mas já mais ou menos nessa época também estão acontecendo já as experiências do Alan Capolo. Em 59, 18 happenings em seis partes na Hillbend Gallery e depois vai fazer o outro happening, que vale a pena sempre citar, que é o Yard. que é aquele dos pneus, enche uma galeria de pneus. Ela diz aqui, inauditos como a apresentação por Capolo de 18 happenings em seis partes na Hillbend Gallery, em Nova Iorque, em 59, trazido pela crítica como sendo remanescente do quadro após vários questionamentos, convertendo-se ali em um cenário destinado à representação de um espetáculo. Foi uma das primeiras oportunidades de um público mais amplo não somente assistir a um evento ao vivo no interior de uma galeria, mas participar ativamente dele. E aí a gente chega a uma outra coisa muito importante aqui, que aí eu demoraria mais um pouquinho, lendo inclusive aquilo que a Regina fala sobre isso. As ideias de John Cage apresentadas em seus cursos sobre composição de música experimental também influenciaram enormemente os artistas do grupo Fluxos, idealizado pelo lituano Jorge Maciúnas. O Fluxos reuniu, no período de 1962 a 1978, artistas de diversas nacionalidades, como Dick Higgins. Falamos dele hoje na live mais cedo aqui. Eu mostrei para o Guilherme Soares um disco do Dick Higgins aqui. Dick Higgins, Ellison Naules, Ken Friedman, George Brecht, Lamont Young e Charlotte Moorman, que vocês já viram ainda agora mais em cima. Al Hansen, Yoko Ono, que vocês também viram mais em cima. Wolf Hostel, já citei ele aqui. Ben Volcher, Daniel Spoyer, Robert Filiu, Nanjun Pike, Shigeko Kubota, Takato Saito e o grupo High Red Center. Alguns deles estão aparecendo aí, como, por exemplo, deixa eu ver aqui, nós temos ali uma ação do Fluxos no conjunto, outro retratinho menor, que não é do Fluxos, eu contrabandei isso aqui para dentro para a gente já começar a falar sobre isso. No canto superior direito, vocês têm lá a figura do Paulo Bruschi, que é o nosso Fluxos, sem fazer parte do Fluxos. Diga-se passagem, que é o que eu saibo, o Bruschi teve contato com os artistas do Fluxos, mas quando os artistas do Fluxos, por exemplo, vieram na 17ª Bienal, no começo dos anos 1980, foram recebidos aqui, todos esses artistas estiveram aqui, ou uma boa parte deles, Ben Volcher, Dick Higgins, Wolf Hostel, vários deles estiveram aqui. Inclusive, uma dessas fotos que vocês estão vendo aí, aquela foto do Wolf Hostel, aquele velhinho com boina ali, é no prédio da Bienal. Eles estiveram aqui, mas o Paulo Bruschi não foi cotado como sendo um sujeito que fizesse parte ou que tivesse relação com esse grupo, ou cuja arte tivesse relação com esse grupo. Então, vocês vejam também o que isso significa, qual o discurso que legitima internacionalmente uma coisa. Precisou que o Fluxos viesse aqui, e essa vinda do Fluxos foi muito importante, eu tive a oportunidade de ver, eu não tive chance de ver os Happenings, porque eu não morava em São Paulo nessa época, e fui um dia ver aquelas coisas que você saía do Rio para São Paulo para ver a Bienal. Eu vi toda a instalação do Fluxos, mas só vi os remanescentes das performances, os comentários que o Ben Volcher dormiu no prédio da Bienal, e de fato dormiu, e outras coisas mais. Mas isso a gente, só mesmo o pessoal que estava na inauguração e depois, essa foto do Wolf Hostel, por exemplo, é da performance dele quebrando lâmpada no dia da inauguração. Mas teve gente que está viva aí, que viveu essa época, que lembra da performance do Wolf Hostel. Um deles que lembra, que é um grande performer, um grande amigo meu, Otávio Donassi, ele lembra, inclusive, a importância que isso teve para ele e para outros artistas jovens que estavam aparecendo naquele momento, nos anos 1980, e como ter visto os coroas do Fluxos foi importantíssimo para eles começarem todo o seu trabalho. E, naturalmente, que o Paulo Bruschi cumpriria um papel muito interessante, porque ele, deslocado dos grandes centros, lá em Recife, já estava fazendo ações que eram todas... Ele e o Daniel Santiago faziam ações que eram completamente fluxos. Mas essa conexão é muito difícil, ou seja, isso corresponde a todos os discursos construídos sobre uma visão hegemônica de toda a história da arte e a performance não escaparia disso também. Bom, daí para explicar todos esses quadros aí e o contrabando que fiz aí. Aí, depois do Fluxos, a gente pode falar um pouquinho também... Ah, sim, ainda sobre o Fluxos. Acho que é legal falar isso aqui. Eu reproduzi aqui o diagrama do Dick Higgins. Era importante falar um pouquinho mais sobre o Dick Higgins. O Dick Higgins foi não só um dos nomes importantes do Fluxos, mas ele construiu uma obra bastante consistente que eu conheço assim um pedacinho. Mas ele é muito importante, por exemplo, para o desenvolvimento da performance poética nos anos subsequentes, da poesia eletrônica, da e-poetry, como chamam isso nos Estados Unidos, a poesia digital. Então, tem muita gente aí que fala, eu faço poesia digital, mas nunca ouviu falar de Dick Higgins. Dick Higgins é simplesmente o cara que, nos idos de 1966, 66, lança um manifesto chamado Arte Intermídia. Vocês podem encontrar esse manifesto, já está traduzido em português, num livro publicado no Rio de Janeiro pela editora Jorge Zahar, por duas amigas cujos nomes não estou lembrando agora, infelizmente, mas que é um livro chamado Escritos de Artistas. Nesse livro tem o Manifesto Intermídia do Dick Higgins, de 1966. E esse é o conceito de intermídia, esse chart que vocês estão vendo aí, é algo que representa, esse diagrama representa a intermídia. Quais são as linguagens que entram nesse universo da intermídia, que entra a poesia concreta, a meio arte, a poesia visiva, que é uma modalidade de poesia visual dos italianos, e a arte conceitual, a arte da performance, o dance theater, como chamam os alemães, a dança-teatro e assim por diante, em proporções que ele considera mais ou menos relevantes para esse entendimento maior, desse campo maior da intermídia. Vejam que, nesse momento, ele flagra um processo em que, para a história da performance, é absolutamente importante algumas coisas que a gente, às vezes, acha que não tem a ver. Por exemplo, poesia concreta, como não tem a ver? Tem tudo a ver. Eu digo mais, uma das pessoas que sempre vi falar com mais naturalidade o termo performance e não testanejar, nem dizer assim, a performance era uma coisa daquele lá, dos anos 60 e tal, é o Augusto de Campos, que até hoje faz performance, faz performance com o filho dele, e se apresenta fazendo, agora acho que já não está mais fazendo com tanta frequência, mas fez muito uma performance chamada Poesia Risco, que ele apresentou em muitos lugares, tem uma gravação disso linda, no Sesc Pompeia. Para o Augusto de Campos não tem nenhuma dificuldade, ou para qualquer pessoa que tenha vivido os anos 60, 70, o entendimento de performance ainda está firme e presente, e a clareza de que você continua, segue fazendo e que há essa conexão entre os movimentos artísticos, experimentais e a performance desde sempre. Que o diga também o Clemente Padim, vamos falar já dos artistas não europeus, da performance não europeia, o Clemente Padim, que é um artista uruguaio, que dedicou a sua vida inteira a fazer performances com poesia, poesia e performance. E ele, efetivamente, o tempo todo trabalha com essa relação poesia e performance. Inclusive, aqui, eu postei na live anterior a essa, que já está lá no YouTube, vocês podem encontrar um link indicado lá, aliás, melhor dizendo, nessa live, na live da semana passada de sonho em movimento. Eu botei na explicação do vídeo um link para uma página do Luke Dahl, que é um cara da França, para o Festival de Poesia Eletrônica, que aconteceu em Paris, em 2007. E no mesmo dia que nós nos apresentamos, eu e Paulo Hartmann, nesse festival, antes teve a performance do Clemente Padim e está lá, ela toda em vídeo também, para vocês assistirem. O Clemente Padim segue ativo até hoje, ele tem, inclusive, o fã-clube do Clemente Padim, ele agita muito, agita na internet, inclusive, é um tiozão, já está bem velhinho, mas continua superativo. Bom, nesse terreno da intermídia, é inevitável que a gente fale de um intermediasta mesmo, que é o Joseph Beuys. A gente já tinha visto ali, eu já tinha mencionado da performance como explicar uma arte contemporânea para uma lebre morta, que é de 1965, e a performance I Like America and America Likes Me, que é de 1974, são as duas performances que a Regina Amelie cita. Uma das várias ações realizadas pelo artista, eu resolvi acrescentar mais uma, que é o Zona Stathregan, vocês estão vendo aí o Beuys bancando de vocalista, todo mundo fala muito dessa performance da Lebre, até porque a Marina Abramovic refez a performance, e fala muito também do I Like America, America Likes Me, que é uma das performances que tem mais reperformance na história da performance. Muita gente reperformou ou parodiou essa performance ao longo do tempo. Mas muito poucos falam dessa outra performance dos anos 80 que está aí, ele com a banda, com outras pessoas evidentemente mais jovens que ele, cantando uma música que se chama Zona Stathregan, que foi feita justamente na época do governo Reagan e da Margaret Thatcher nos anos 80, na explosão da primeira onda neoliberal, a onda das privatizações, isso está de hoje. Então, durante o governo Reagan, que era um pouquinho melhor do que o Trump de hoje e Margaret Thatcher na Inglaterra, explodiu não só o desemprego, como explodiu também a reação ao desemprego, como foi o movimento do punk rock na Inglaterra de fins dos anos 70. E no começo dos anos 80, nesse cenário de no future, ainda não tinha caído o muro, só viria a cair em 89, as pessoas viviam a paranoia do fim do mundo com uma iminente guerra nuclear. E o Bois, que, como vocês sabem, sempre foi um ecologista, criador, um dos fundadores do Partido Verde da Alemanha, um cara que sempre falou dessa coisa da escultura social como um sentido de transformação através da arte. Cada ser humano tem que ser um artista, porque é através da arte que a gente vai modificar a sociedade, a arte como fator de modificação social. Então, ele entra também uma coisa que estava muito na moda na época que eram as bandas de rock e ele faz a sua própria banda para cantar essa canção Sonnestadt Regan, que, em alemão, pode também ser sol ou chuva. Esse Regan pode ser Regan também e o Regan é a chuva. Então, você quer sol ou você quer chuva? E esse trocadilho que ele faz com o nome do Regan também é para poder aludir justamente não foi só o Dire Straits que fez um... o Dire Straits, não, o Gênesis, que fez um vídeo sacaneando o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher e tal. Tem um vídeo também. Tem também esse clipe e essa música do Joseph Beuys. É muito engraçado ele cantando. Esse clipe é fácil de achar na rede. Então, em I Like America, na America Likes, me diz a Regina Melin, evento que durou uma semana, a Boys empreendeu uma viagem de Düsseldorf a Nova York, permanecendo cinco dias na galeria. Eu falei errado, porque eu me lembrei da galeria do Alan Capra, eu falei a Reuben Gallery, não era, era a galeria René Bloch. Igualmente distante do público, o artista conviveu apenas com o Coyote em rituais diários de tentativas de interações com o animal mediados pela apresentação de materiais como o feltro, taí, luvas, bengala, lanterna, exemplares que chegavam diariamente no Wall Street Journal, que o Coyote mijava em cima. Esses elementos, esses materiais, feltro, luvas, bengala, são materiais que o Boys usou durante toda a sua obra. Ações como essas de isolar-se, segregar-se em diálogo consigo mesmo, acrescentam-se a outras tantas na forma de conversações e longas discussões com grupos distintos de pessoas em contextos diversificados. Escultura social foi como o Boys passou a denominar esses intervalos de encontros e tentativas de mobilizar os indivíduos para a sua criatividade latente e intensificados com a criação da Universidade Livre em 1971, onde buscou apresentar através de uma rede colaborativa de artistas, economistas, psicólogos, entre outros, a arte como uma instância política capaz de moldar e transformar a sociedade. Não é preciso dizer que esse projeto de Universidade Livre dele nada tem a ver com o que possa eventualmente ser Universidade Livre hoje. Essa Universidade Livre hoje não é tão livre assim. Tem uma universidade na Alemanha que se chama hoje Freie Universität, mas está muito distante de ser isso e essa passagem na época foi muito perseguida e foi expulsa, inclusive, da Academia de Düsseldorf. Então, a academia, a universidade não foi tão simpática assim com ele na época para que hoje se fale em Freie Universität e Universidade Livre. Mas, enfim, é isso, as coisas vão se transformando ao longo do tempo, assim como a gente vê hoje com pesar que o Partido Verde virou uma caricatura daquilo que era. Mas o Josef Bois era um sujeito que gostava disso, da discussão, da troca de ideias e ele se dispunha a um debate e isso podia durar horas e ele entendia tanto as aulas que ele dava como professor como os debates que tudo isso era performance. E esse é um dos sentidos de performance que é mais difícil da gente pensar, que é justamente pensar na expansão da própria noção de performance para além daquilo que nós entendemos como comum. Também, em Viena, aí, bom, o Centro de Ações Performáticas, a gente sai da Alemanha, vai para a Viena, um Centro de Ações Performáticas nos anos 1960, também merece ser citado nessa trajetória, é Viena. Durante os primeiros anos da referida década, artistas como Hermann Nietzsche, Otto Müll, Gunther Bruss, Arnulf, Heiner, Rudolf, Schwarz, Chloé, que é esse que está aí na imagem, reuniram-se em torno do que passou a ser chamado de acionismo viennense, apresentando uma série de rituais performáticos. Para alguns deles, tratava-se de uma extensão da pintura, de ação como forma provocadora de libertar a energia reprimida mediante atos de purificação e redenção do sofrimento. São conhecidas as séries de fotografias sugerindo sucessivas automutilações em voltas de boatos que transformavam as ações em morte, como os que Rudolf Schwarzschloeger se envolveu no seu ateliê. Daí que vem a coisa de morrer na performance e todas as histórias que tem aí. Aí também é interessante notar que o Hermann Nietzsche, que era um desses caras atuantes nisso, aparece depois como pintor. Estão vendo esse quadro menor aí? O Hermann Nietzsche aparecendo aí, sentado e tendo atrás um dos seus quadros. Quer dizer, o que era o Teatro de Orgias e Mistérios que eles faziam, dos acionistas vienenses que faziam a acción, era, na verdade, rituais em que se usava muito sangue, animais mortos e abertos e esquartejados, e se tomavam banhos de sangue e tal, e vê-lo agora, pondo tudo isso no suporte, de certa forma, já totalmente incapacitado para uma ação como essa, mas posando na frente dos quadros que consegue produzir ou que, enfim, são resultado paralisado disso, a gente pensa realmente como há esse processo de institucionalização mesmo da performance. Por isso que coloquei aí essa imagem do Hermann Nietzsche. E aí ela fala que, além do Hermann Nietzsche, tem uma outra performance que mais recentemente se discutiu muito se teria sido verdadeira ou não essa ação dela, Valia Export, Peter Weibel. Valia Export colaborou com o Peter Weibel, que depois viria a ser um autor de um livro muito importante sobre arte virtual, mas a Valia Export fez essa performance, que era o Touch Cinema e Genital Panic, que são ambas de 1968. Esse aí é o Genital Panic, o Pânico Genital, integrante da proposição por eles denominada de Cinema Expandido, depois o conceito de Cinema Expandido, vai ser usado num livro do Jim Youngblood, chama-se justamente Cinema Expandido. O primeiro desses trabalhos está de cinema, desenvolvido também nas ruas da cidade, traz Valia Export, vestindo a parte superior do seu corpo como uma caixa no formato de miniatura de um palco de teatro, com um tosse totalmente nu, oferecendo-se ao público passante. A pessoa enfiava a mão na caixa, na cortininha da caixa e tocava nos peitos da Valia Export. Depois, no Genital Panic, realizado dentro da programação de um festival de cinema em Munique, tem como filme a própria artista ao vivo durante 15 minutos, trajando uma calça cortada que deixava a mostra seu genital e apontando uma arma em direção ao público. Quer dizer, é uma discussão também nesse terror, na coisa masculina e machista, do terror, da misoginia, do terror ao órgão sexual feminino. Então, ela está ali ao mesmo tempo disponível e ao mesmo tempo não disponível, porque ela está com uma arma na mão e aquele que se aproximasse ela podia meter bala em cima. Então, é uma situação muito paradoxal. Mas há quem diga, hoje, já há discussões sobre se isso efetivamente teria acontecido. Essas discussões sobre saber se aconteceu ou não também afetam o Vitor Conte, que ela cita aqui também, é a outra foto que está do lado direito, performance realizada em 1969 nas ruas de Nova York, registrada em uma série de fotografias. A ação consistia em seguir uma pessoa qualquer pelas ruas, a following this, a peça de seguir, a ação consistia em seguir uma pessoa qualquer pelas ruas até que ela entrasse em algum lugar privado onde ele não pudesse entrar. E, assim, seguidamente, uma pessoa diferente por dia, acolhida ao acaso durante o período de um mês. Caso a pessoa entrasse em um carro em uma casa, a perseguição se encerraria ali. Todavia, se entrasse em um restaurante, uma loja, um cinema, a Conte continuaria atrás da pessoa. Para o artista, o espaço público era, por excelência, o espaço de encontro democrático e formador contínuo de pequenos territórios. Cada pessoa nesse território que se forma e se desfaz continuamente teria, portanto, a chance de falar por si mesma sem pedir permissão para isso. Motivações suficientes, para, em 1980, outra artista, que é a Sophie Calle, não sei se eu coloquei ela aqui, não, não coloquei, mas a Sophie Calle, por exemplo, seguiu um homem da plataforma da estação de trem de Paris até Veneza e lá prosseguiu pelos corredores e labirintos da cidade. A Sophie Calle fez isso, depois a Lynn Hashman-Lisson, que é uma outra artista americana, criou uma personagem que era acompanhada por várias pessoas durante anos, muito antes de rede social, coisa assim, e essa personagem ia, se hospedava em hotéis, ficava lá, vivia, ela tinha um horário do dia que ela era essa outra personagem, depois ela voltava a ser ela mesma, isso durante anos. Eu estou falando desses artistas e uma outra mulher latino-americana vai mencionar os mesmos artistas. Eu estou fazendo isso, alguém deve estar pensando assim, poxa, mas você está falando justamente da performance, da performance, você não está falando da performance na europeia, você está falando de autores europeus agora. Olha aqui, o Rudolf Schwarzsch-Kloger citado pela Josefina Alcácer e também o Kazul Chiraga, o Challenging Mood, também citado pela Josefina Alcácer. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Estou tentando mostrar como se consolidou uma impressão, uma narrativa, na verdade, estou reproduzindo a narrativa, uma narrativa dos artistas que seriam os artistas fundamentais da história da performance. E aí, tanto a Regina Melin como a Josefina Alcácer citam esses artistas para depois discutir a proveniência, a preveniência deles sobre os artistas latino-americanos. Do ritualizado, exporso físico, concentração para além dos limites normais de tolerância foram atributos de acionistas violentes, sem dúvida, todavia em grau e contextos diferenciados, podem nos remeter também a uma série de ações empreendidas por outros artistas na década de 1970. E aí é o caso na Los Angeles de 1971, um jovem artista Chris Burden trancou-se a cadeado em um armário de 60 por 60 por 90 do vestiário da Universidade da Califórnia, onde era estudante e por cinco dias permaneceu ali tendo como único alimento uma garrafa de água que lhe chegava pela parte de cima do armário. Rastejou sobre um piso coberto de vidros quebrados, levou tiro, que é o caso aí do chute, e ficou crucificado sobre um carro, um Fusca. Mas foi em Deadman de 1972, como o próprio título já indica a performance maior risco empreendida pelo artista, quando ele se enrolou no saco de lona e pediu para ser colocado em uma avenida movimentada e milagrosamente conseguiu escapar. A performance é uma arte da vida, não da morte. Então, essa busca pela morte do Chris Burden depois é discutida no documentário chamado Burden, que é engraçado porque Burden também quer dizer fardo. Então, fardo, a vida como fardo também, para o próprio Chris Burden. Nesse documentário fica muito evidente isso. Esse documentário tem na Netflix, é daqueles filmes da Netflix que o pessoal não procura muito, vale a pena ver. E aí chegamos na Marina Abramovic, que no período de 76 a 88 desenvolveu muitas ações com seu companheiro Lai, assim chamado o alemão Uwe Laisipen, que, aliás, faleceu há pouco tempo, há alguns dias, há semanas atrás. Iniciou-se o encontro no The Apple, um espaço alternativo dedicado à performance nas décadas de 70 e 80 em Amsterdã, um trabalho conjunto explorando a cor, a dor, perdão, a tolerância e a fugacidade dos relacionamentos entre eles próprios, entre eles e o público. E essa ideia de relação está presente em vários, como relação no tempo, relação no movimento, relação no espaço, o imponderável, os ritmos, como o ritmo zero, que está aí, a famosa performance em que ela... Aí ela não conheceu o Lai, se não me engano ainda, ela se dispõe a... põe vários objetos numa mesa e pede para que as pessoas usem esses objetos nela. E essa relação com o Lai, que é uma relação bem complexa, se vê aí por uma dessas relações, que é a performance com o arco e flecha, vai culminar com a... The Great Wall Walk, a caminhada da muralha da China, que eles vão fazer em 1988, em que ambos, no dia 30 de março desse ano, partiram por caminhos diferentes e complementaram e se separaram. Marina Abramovic pelas montanhas, o Lai pela parte plana do deserto, até se encontrar em junho na província de Shanxi, na China, e se despediram. E aí tem uma outra performance que está citada aí, que é de 2002, que ela apresentou na galeria Shankela, em Nova Iorque, é a The House with the Ocean View. Isso rendeu uma série de coisas, filme, livro, a casa com a vista para o mar. Por 12 dias, a artista ficou morando em uma plataforma construída, naquele espaço totalmente à vista do público, ou seja, ela fazia essas necessidades, dormia tudo à vista do público, tomou banho de chuveiro, penteou os cabelos, sentou no barro sanitário, jejuou durante todo o período bebendo apenas água, mas na maior parte do tempo ficou sentada olhando para as pessoas que a observavam. E aí, ainda nesse território, a gente fala de performance não-europeias, e é por isso que estou falando disso tudo também aqui, porque quando a gente fala das performances europeias, a gente pode falar desses autores e de autores americanos também, mas a gente nunca fala de certos europeus, há europeus faláveis e outros nem tanto. Então, por exemplo, na República Tcheca e na Polônia, na Polônia, o Milan Knišak, eu posso estar pronunciando os nomes errados. Milan Knišak e Jersi Beres. Jersi Beres. Milan Knišak, eu acho que é na República Tcheca, Jersi Beres, na Polônia, mas eu posso estar enganado, respectivamente. Segundo ela, é isso. República Tcheca, Milan Knišak, Jersi Beres, na Polônia. nas décadas de 60 e 70, vale lembrar que durante esse período todos esses dois países, a antiga Tcheca-Slováquia e a Polônia, viviam sob julgo soviético e, portanto, é um regime de exceção. Essas pessoas estavam lá vivendo uma situação que era uma situação de isolamento político. Isso não foi um empecilho para que se desenvolvesse a performance nesses países, notadamente na Polônia, nesse caso, mas também não só. Já vou falar mais um pouquinho sobre isso. Demonstrações, como o Milan nominava Knišak, as performances realizadas grande parte das vezes na rua, assim como as séries de ações de Beres, significavam naquele período um gesto de sobrevivência e de resistência tão forte que essas ações do Jers e Beres feitas sobre uma mesa acabaram determinando o trabalho de artistas posteriores da Polônia, que tive a oportunidade, inclusive, de conhecer quase que pessoalmente. Tenho um grande amigo na Polônia que trabalha lá na Academia da Cracóvia, o Arty Grabowski, e o Arty, por sua vez, está ligado ao grupo que foi formado originalmente por um artista polonês que trabalha o tempo todo só com mesa, que é o Arthur Tazber, sempre trabalha com mesa. Todas as performances dele ele faz com mesa. E aí, vendo a obra do Jers e Beres, a gente começa a entender por que isso e que isso tem um sentido político também. Mas, além disso, a gente pode citar dois outros artistas que a Regina Melin não cita, mas que acho que são muito importantes. Um deles viveu até 90 e tantos anos, que é o Jan Widjins, que já citei dele aqui, esse livro que está aparecendo aí na tela, que é o Arte e Seu Contexto, que é um livro sobre performance e contexto da performance, e o Jiri Kovanda, que é um grande... Essa performance que aparece aí é uma das performances dele que ele fazia na rua, que ele parava, simplesmente ficava na rua parado. É uma das coisas mais citadas em termos de performance. Eu sei se vocês se lembram que, tempos atrás, quando havia aqueles protestos, a partir de 2013, 14, 15, aqueles protestos que teve também na Turquia, havia uma praça na Turquia que as pessoas iam para lá e ficavam paradas em silêncio. Então, eu até vou publicar... Futuramente vai sair um texto meu em colaboração com uma outra pesquisadora sobre essas ações performáticas dentro de manifestações. O texto já foi enviado para a publicação. de manifestações de rua e protestas e tal, que é uma coisa que era feita silenciosamente pelo Jiri Kovanda nesse momento, que era um momento em que ele foi, inclusive, algumas vezes preso por fazer isso, porque não se podia explicar o que era isso. E eu até menciono lá no texto que há um antecedente disso numa famosa história, história não tão famosa assim, na verdade, mas uma história do artista alemão Kurt Schwitters, um artista do Dada, dos anos 20, na Alemanha, que escreveu uma história sobre o homem parado no meio da rua que causa um reboliço numa cidade pequena, no interior da Alemanha. Essas ações de ficar parado de estar em um determinado lugar onde todo mundo está em movimento e tal foram essa sutileza de ações que está muito presente na arte europeia não óbvia, não conhecida, como é a arte do Janskowicz e do Jiri Kovanda. Bom, acho que aí posso já encerrar essa parte em que estava falando sobre a Regina Milim, porque, na verdade, eu quis um pouco demonstrar como esse esforço de narrativa perpassa todos os autores. E aí, quando você chega na Rousseffina Alcaça, também se dá a mesma coisa. E, curiosamente, a Rousseffina Alcaça começa a enumerar os artistas brasileiros da mesma forma que a Regina também enumera fazendo citação a Lígia Clark, por exemplo, que também é mencionada, porque aí depois a Regina vai entrar justamente numa série de artistas brasileiros. o próximo capítulo que eu não comentei aqui é justamente no Brasil. A minha intenção era pegar esse percurso, para a gente pensar no não-europeu, a gente tem que entender também... deixa eu ver uma coisa aqui. Quando streamar em um profil, os comentários não vão aparecer se o stream é público no Facebook. Por default, é só amigos. Entendi. Eu recebi uma mensagem aqui do streamar dizendo que talvez... Eu tinha definido o perfil como público da minha transmissão, mas não sei se... Se alguém estiver assistindo agora que puder mandar uma mensagem no chat aqui, só para eu saber se as coisas estão acontecendo normalmente, porque eu não tenho controle de como está saindo no Facebook aqui. Então, se alguém que está assistindo puder dar um alô e dizer como é que as coisas estão indo lá, eu agradeço. O Felipe, alguma outra pessoa que possa confirmar aqui. O Felipe confirmou lá às 5h08, não sei se ainda está vivo o negócio até agora. Bom, e aí a Josefina Alcácer, o que eu queria chamar a atenção é justamente como ela faz tudo certo. Ah, ótimo, maravilha. Obrigado, Mário. A Josefina Alcácer faz justamente o levantamento dos artistas que são os artistas da matriz mexicana. Obrigado, João. Obrigado, Maju. Os artistas da matriz mexicana que aí tem uma centralidade em torno do nome que eu tive a felicidade, a honra de conhecer, que é o Felipe Ehrenberg. O Felipe Ehrenberg foi, isso é uma coisa que a gente pode citar o Felipe Ehrenberg como provavelmente um dos nomes mais importantes da performance mexicana, porque ele aparece e reaparece a partir da geração de 68 em todos os grupos mexicanos aqui, até antes, em 67. Ela diz aqui, outro destacado pioneiro das novas manifestações artísticas dos 60 e 70 no México é Felipe Ehrenberg, que em 67 realizou uma anticonferência pronunciada desde a ponta de uma escada, porque pinto como pinto. E na Universidade Nacional do México, ele foi, funcionou como centro difusor de grande importância da arte não objetual, dos happenings, ainda como happenings. Um exemplo disso foi o Curso Vivo de Arte que fundou e coordenou Alberto Rihar, de 1960 a 1976, e ela também cita o Juan José Gorrola. Mas depois, o nome do Felipe Ehrenberg vai reaparecendo continuamente, porque as pessoas não sabem que o Felipe Ehrenberg morava aqui no Brasil. Até alguns anos atrás, ele faleceu, acho que uns dois anos, ele morava no Brasil e a gente teve assim, uma coisa que eu vou contar na live, certamente vou contar na live dia 4 de junho, que eu fui convidado pelo pessoal lá da... aí começa aquele negócio dos nomes que você não consegue lembrar na hora. como é o nome da menina lá que faz a embaixada de performance, ela vai detestar, eu esqueci o nome dela momentaneamente, é que a gente está ficando velho, viu? Não liga não. Mas está na ponta da língua, daqui a pouco vou falar e vou dar referência de tudo isso. Tem um pessoal muito legal lá em São Paulo que está fazendo essa coisa da embaixada da performance e ela está fazendo uma série de... Se eu estivesse com o celular aqui, que eu não estou com ele por perto, senão eu podia citar, eu esqueci em algum lugar. Mas daqui a pouco eu lembro de tudo. Eu vou participar no dia 4 de junho de uma dessas lives no Instagram falando sobre as nossas experiências do Festival de Performance que nós fazemos em São Paulo e nesse Festival de Performance a gente teve no ano de 2010, 2011, 2012, acho que foi isso, 2012 ou 2013, não, 2012. No ano de 2012 a gente teve o privilégio de ter o Felipe Erenberg no nosso festival, porque ele ainda estava em São Paulo, ele foi por mais de 10 anos, ele era casado com uma brasileira, foi por mais de 10 anos adido cultural da Embaixada do México, ele me explicou que era um cargo que o governo mexicano dava a artistas que tinham se notabilizado nas artes do seu país e eles tinham a oportunidade de chegar a um certo ponto da vida, escolher um país para ir, para ficar como representante cultural do México. Vejam que coisa incrível. E ele tinha escolhido o Brasil, foi para o Brasil e morou no Brasil durante muitos anos. então ficava lá o Felipe Erenberg em São Paulo, todo mundo falando de performance e ninguém sabia que o godfather da performance, como disse o Guilherme Gomes Penha no evento que eu também estava, que eu levei inclusive o Felipe Erenberg para conversar com o Guilherme, que não via o Felipe há muito tempo, o godfather da performance, o cara mais importante da história da performance do México estava ali, esse tiozinho conversando conosco entre nós, feito extremamente simples e muitíssimo agradável, muito interessante, uma conversa excepcional, me deu alguns conselhos, tenho muita saudade do Felipe Erenberg e me legou algumas coisas, como, por exemplo, aquela apresentação lá do Performance Art Context, que comecei essa série de lives aqui do Boris Nislone, que, aliás, a Margit Lesnar entrou em contato comigo já que está fazendo a tradução disso e vem coisa aí sobre essa questão daquele mapa que eu botei atrás de mim na primeira live dessa série de estudos da performance. Quem quiser dar uma olhadinha lá que vai achar. Então, o Felipe Erenberg está nessa história toda, está atravessando essa história toda. Ela fala aqui que o Felipe Erenberg assinalou que os grupos criados propunham cambiar, eu estou traduzindo ao mesmo tempo, então, por isso, vocês me perdoem se eu errar alguma palavra, propunham mudar a produção individual para uma produção autenticamente coletiva. isso coincide com o Garcia Canclini, que é contemporâneo dele, o Nestor Garcia Canclini, ensaista mexicano, que assinala que eles buscavam formas alternativas de distribuição para alcançar públicos excluídos por razões econômicas ou culturais do circuito comercial. Isso, então, é uma característica da performance latino-americana, já falando da performance latino-americana. A performance latino-americana, uma primeira característica que a gente pode chamar a atenção a partir dessa visão que a Josefina Alcácer nos dá, é que ela se organiza em torno de grupos, principalmente, e não de ações individuais. E mesmo quando são artistas que trabalham individualmente, eles tendem a se agregar em grupos. Isso é uma coisa que eu mesmo, estando em 1914, olha só, em 2014, quando fui ao México, eu pude observar isso no festival, no nosso intercâmbio que a gente fez, no Promptos, que a gente fez lá com o México, que era possível ver que tinha um grupo muito articulado de artistas, que, no entanto, cada um deles, como são todos citados aqui, cada um deles fazia parte de um grupo diferente, e que se articulavam também em outros grupos. Então, essa dinâmica de grupos é algo que a gente carece um pouco aqui no Brasil e que é tratada muito fortemente ou de forma muito permanente na performance mexicana, o que talvez explique também que ela mantém uma vitalidade que a gente não conseguiu manter o tempo todo. A gente nem sempre conseguiu fazer com que a gente ficasse, fizesse uma boa articulação entre os artistas, artistas de modo geral e artistas da performance em particular. Numa nota, ela cita-se própria dizendo que lá no México se funda, em 1973, até em alguns lugares distantes da capital, se fundam grupos, como, por exemplo, Arte de los Resquícios, Tepito Arte, ACA, que se funda em 1973 e é integrado por Daniel Marín, Francisco Zenteiro e Daniel Bernal, que realizavam uma arte relacionada com a cultura do bairro. Peiotti, La Companhia, outro grupo de 1973, o Ateliê de Arte e Ideologia T.A.I., organizado em 1974 por Alberto Irar. Em 1973, começa a trabalhar de maneira conjunta Victor Munoz, Carlos Fink e José Antônio Hernández Samescua, mais tarde, a partir de 1976, quando se incorpora Felipe Erenberg, o grupo assume o nome de Processo Pentágono, pois a arte de Arte isso é uma característica também que observei nos lugares que tive oportunidade na América do Sul, países falando de língua hispânica, que vi se repetir essa característica dos grupos, por exemplo, no Chile, em que os grupos também designam posicionamentos que às vezes são muito conflitantes entre si, na Colômbia, onde também há uma produção toda ligada a grupos, em resumo, no Uruguai, em todos os lugares que você vai, você vai encontrar sempre menção a grupos, falando que era parte do grupo tal, há uma consciência de grupo muito interessante que é uma coisa que caracteriza a performance latino-americana e particularmente a performance mexicana. Mais adiante, ela diz, muitos criadores de performance no México vêm das artes plásticas, como é o caso de Maris Bustamante, Mônica Maia, Melquia de Serreira, Victor Munoz, Felipe Erenberg, Eloy Tassiz e o Mário Rangel Faz, por só mencionar alguns. Outros artistas da performance estão já relacionados com o mundo do teatro, como Juan José Gurrola e Cátia Tirado, ou com a música, como Vicente Rojo Cama. Mas é engraçado que, por exemplo, o Victor Munoz, eu também sei que ele trabalha com música. aqui ela vai falar também dos espaços dedicados à performance, que é outra característica que também é muito comum em vários países falantes de língua hispânica, em particular no México, gente, isso é absolutamente sensacional, lugares dedicados à performance. Vejam que ela começa falando aqui, na década dos 80, se estabeleceram várias galerias e espaços independentes que abriram as portas à performance. Isso também se deu no Brasil. A história desses espaços forma parte da história da arte contemporânea. Em 1984, Gabriel Macotella, Yanni Pecanins e Armando Sainz organizaram El Arquiveiro, espaço que seguiu funcionando até 1993. Armando Sariniana, falecido no ano de 2000, coordenou, em 1985, o Centro Cultural Santo Domingo. Ela cita também aqui que foi pioneiro dos espaços alternativos, o Centro Histórico da Cidade do México, que é o Zócalo, uma praça, a segunda maior praça do mundo que tem no México. E, em 1986, se funda a Galeria Frida Kahlo da Universidade de Vecinos e Danificados. Depois, ela cita ainda que esse espaço era um espaço aberto a todos, com o mental do Flores, inclusive a coisas malíssimas, terríveis. Sem embargo, teve muitos que eram maus e, com o tempo, acabaram por se desenvolver, quer dizer, começaram mal, desencontradamente, depois se desenvolveram. Isso era o mais importante, abrir oportunidades a todos. Eu me lembro de uma conversa com a Catinira Bela, ela chamou muita atenção, isso numa palestra quando a gente esteve lá no México, ela falando, uma das artistas jovens mexicanas, ela falando assim, se não fossem aqueles mais velhos que eu vi fazendo performance, eu não teria começado a fazer performance. Então, no México tem uma sequência, o que fez com que não se interrompesse nunca esse fluxo de produção da performance que vinha dos anos 60 e prosseguiu pelos anos 70, 80, 90, quando refluiu aqui no Brasil, mas lá continuou seguindo. nos anos 90, a performance se consolidou lá, aqui não, desapareceu, considerada algo que não tinha, ela recuou, na verdade, ela não desapareceu, ela continuou sendo feita, mas foi sendo feita em lugares muito isolados, sem estar no debate público. Depois, deixou de ser um evento underground e passou a ser uma arte reconhecida oficialmente. Era um evento underground e passa a ser reconhecida oficialmente no México nos anos 90 e mergulha no underground aqui nos anos 90. E aí é que ela vai falar de vários lugares e dos festivais também. Primeiro, em 1992, se realizou no Museu do Ochopo o primeiro mês da performance organizado por Hortência Ramírez, Gustavo Prado e Eloy Tassisi. Depois, a iniciativa continua em 1993 no Ex-Tereza, onde se realizou o segundo festival de performance. Desde então, o Ex-Tereza se converteu no santuário da performance. Aí, uma ironia, nisso, porque Ex-Tereza, esse nome, é porque antes era uma igreja, era ex-igreja de Santa Tereza. Ali havia uma igreja que foi desativada e se tornou um centro cultural, chama Ex-Tereza. E a gente, quando foi ao México, a gente se apresentou justamente lá no Ex-Tereza, que é um ponto de encontro da performance. para que vocês tenham para que vocês tenham uma ideia de como isso era forte e vigoroso na época que nós fomos, ainda, e não sei como é que está hoje, a gente pensava que ia ter umas 20 pessoas assistindo a performance. quando chegou o dia das nossas apresentações, o pessoal disse assim, não, normal aqui aparecer em torno de 100 pessoas, é considerado um público baixo, 100 pessoas para assistir uma performance. E eram 100 pessoas, e apareceu mais de 100 pessoas, e era muita gente jovem. E era impressionante ver isso como no México, pelo menos na cidade do México, que é uma cidade também que tem uma população gigantesca, como que a performance mobiliza a rapaziada toda lá. Então, um espaço para a representação de artistas consolidados, nacionais e internacionais, e como lugar onde se apresentam criadores jovens ainda não reconhecidos. Esses criadores jovens ainda não reconhecidos, entre eles estava a menina que eu acabei esquecendo o nome dela, então vou fazer o meu meia-culpa agora, me desculpando a ela e falando, porque conheço há tantos anos a Maíra Valente, que é quem faz essa embaixada da performance, na qual vou falar no dia 4, na live do dia 4 de junho. A Maíra Valente, por exemplo, conheci como um desses artistas jovens, mas que não encontrava lugar ou sítio onde pudesse encontrar outras pessoas fazendo performance. Me lembro do Otávio Boudonacci dizer para os nossos alunos em pleno começo do século XXI, se você quiser assistir uma performance, você fica atento que é no boca a boca que as pessoas anunciam, isso não sai no jornal, não sai em lugar nenhum. Ou seja, a gente teve que enfrentar também um período em que essas coisas sofriam um apagamento, uma espécie de ausência de divulgação. Todas as iniciativas que produzimos, sobretudo a partir da década de 10 do século XXI, tinham que ver com trazer de novo a gente para dentro do mapa das artes que estava... Não havia, inclusive, não havia performances nos salões de arte, não havia performances, ou muito raramente havia performances, ou eram... muito isoladamente havia performances aqui, ali e acolá, mas não havia uma cena que passa a acontecer novamente no Brasil, muito em parte por causa de uma série de fatores, mas no caso de São Paulo, por exemplo, o próprio curso de comunicação nas artes do corpo, que tinha essa vertente da performance, e várias outras ações também nesse sentido. Então, o Ex Tereza foi uma coisa que a gente ficou, para usar uma expressão antiga, a gente ficou desbundado quando chegou lá. Foi a única vez que eu vi o meu nome anunciado, e meio de todos os artistas que estão conosco, anunciados em letras garrafais, um banner gigantesco na porta do Ex Tereza. E, enquanto a produção do evento fosse bem precária, a gente enfrentou uma série de problemas, a curadoria foi muito ruim, mas a gente teve uma receptividade extraordinária e a gente se sentiu muito em casa no México. Então, o México tem essa coisa excepcional. A performance também logrou chegar nos meios de massa, como rádio e televisão, desde 1997 até mais de 2001, vejam só, na estação de rádio ABC, Maris Bustamante transmitiu o seu programa A Arte é como a Vida Mesma. Cedeu a estafeta, cedeu esse lugar a Pinto Mirraia com um espaço onde as artes visuais sonham, que saiu do ar durante... Não saiu do ar, não, que esteve no ar durante quase um ano. Havia programas, portanto, na televisão de performance. Em 1998, iniciou-se a revista virtual La Pala, com uma parte mais do projeto de Pinto Mirraia, e, no ano 2000, nasce a revista virtual Réplica 21, com a participação de uma equipe multidisciplinar, na qual se destaca Antônio Griton, José Manuel Springer e Gabriela Galindo, e se converte em um espaço para análise, comentário e documentação das artes, e onde a performance sempre contou com o lugar. Anos depois, em 2004, Lorena Wolfer colaborou no programa Carra Negra do Canal 11 de televisão e deu amplo espaço para a performance. E, para concluir, ela fala de alguns nomes, tem alguns nomes que ela vai depois citar mais vagar, que são alguns artistas que merecem um destaque maior. Então, ela vai falar de forma mais extensa na parte dos eus, que é a parte final do livro, em que ela vai falar, então, de artistas como a Maria Eugênia Chellet, que eu tive o prazer de conhecer, uma artista mulher que faz os tablôs vivantes muito interessantes. Tem essa dimensão do tablô vivante, que é uma coisa do barroco espanhol, também existiu no barroco português, que a gente não conhece muito aqui. E eu acabei trazendo um pouco disso para cá e fazendo disso também um esforço, sobretudo quando eu conheci a obra do outro artista que ela menciona aqui também, que é o Guilherme Gomes Penha e o grupo La Pocha Nostra. O Guilherme Gomes Penha não foi um artista que tivesse desenvolvido sua carreira no México, ela fala isso no final do livro, ele vai para os Estados Unidos e cria essa espécie de lugar estranho, a tal história da legião estrangeira. Ele vai para outro lugar e, a partir desse outro lugar, ele constrói uma visão. Agora, o mais interessante, por outro lado, em relação ao México, quer dizer, hoje o Guilherme Gomes Penha está no México, escolheu, depois da ascensão do Trump no poder, ele viu que, efetivamente, não tinha sentido permanecer. Então, ele vai sempre para os Estados Unidos, mas se fixa principalmente no México e segue produzindo, inclusive, tem produzido textos agora, justamente no calor da hora dessa questão da pandemia. Procurem. Ele já tem tem uma página no Facebook, um grupo da Pocha Nostra e eles têm divulgado muitas coisas recentes no site, no novo site, estão com um site novo. Se eu botar lá, Pocha Nostra, lá, Pocha Nostra, no... Eu não posso escrever aqui para vocês, mas acho que posso botar no banner, talvez. no banner eu posso colocar. Procurem no... Só botar no Google isso aqui, a Pocha Nostra, e vocês vão chegar ao... ao... Guilhermo Gomes Penha e, chegando ao Guilhermo Gomes Penha, vocês vão conhecer toda a história do trabalho dele. Mas aí, além disso, que é um outro artista mexicano, além da Maria Eugênia Schellet e do Guilhermo Gomes Penha, que é importante aqui citar, que é Ouvir a Santa Maria, que ela menciona aqui, em 2013, Ouvir a Santa Maria e Victor Munhoz organizaram Ações na Rua, um evento internacional com a participação do destacado grupo Black Market e os mais importantes artistas mexicanos. O Black Market, já falei um pouco deles aqui, é um grupo de artistas europeus, mas que também reúne gente do mundo todo, alguns, infelizmente, já falecidos, como foi mais recente o caso do... Como era o nome dele? McClendon? É do Escocês. Esqueci o nome dele agora. E o caso do Liu Wen, que era de Singapura. E que é um grupo que eu sempre sonhei em trazer para o Brasil, mas, infelizmente, não consegui que esse sonho se realizasse. Consegui realizar meu sonho, e não fui eu que trouxe, mas, enfim, de ver o Gomes Pen aqui no Brasil e depois descobri que já tinha vindo várias vezes antes, mas não o Black Market, que é um grupo de pessoas mais velhas, mas também composto de artistas que são não só do ex-europeu, mas predominantemente do ex-europeu. Então, ela fez performance com o Black Market e esse mesmo ano, em 2003, foi um ano muito ativo na performance que Carlos Raurina organizou na Galeria José Maria Velasco o Ciclo Mulheres em Ação, do qual participaram destacadas artistas como Cátia Tirado, Lorena Orozco, Maria Eugênia Chele e Janice Alba. Melissa Garcia organiza desde 2008 o Novo Leão, em Novo Leão, porque é interessante também isso, muitas performances que se fazem fora dos grandes centros. No Chile, nós vimos isso, fora de Santiago, havia ações performáticas em cidades do interior, isso é o que me anima também a trazer e a estimular a performance aqui no interior da Bahia. E no Novo Leão, o evento anual Horas Perdidas, que é aberto um espaço para a performance em Monterrey, que é um lugar difícil, em Xalapa, o grupo La Silla Cósmica, integrado por Cátia, Carla Reboleiro e Fausto Mendes, organizam eventos de performance. Em Tio Aua, Gustavo Álvares cumpriu esse mesmo papel, assim como Rafaela Fontanot, em Sonora, Saúl Lopes Velarde e Gabriela Leão de Inhoar Raca, desde La Perreira e Cláudia Algara e Azul Monrais em Tijuana, para só mencionar alguns desses lugares. Então, outra característica também da performance, e aliás, isso é uma coisa que se nota em outras formas de performance, produção de performance fora do eixo europeu, é que, muito embora você tenha cidades pequenas na Europa que têm festival de performance, você se dá em relação a uma coisa que já existe de apoio à arte e à cultura que atinge até cidades interioranas na Europa. Mas o mesmo a gente sabe que não se dá nos países ditos não desenvolvidos, de terceiro mundo, periféricos, como vocês quiserem chamar. E, no entanto, nesses países há um desenvolvimento muito extraordinário dessa linguagem. Bom, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje sobre a performance na europeia. Lógico que esse é o primeiro capítulo desse assunto, a gente vai voltar a ele outras vezes, porque a gente ainda vai falar um pouquinho também da performance brasileira, mas com mais vagar, e dessas abordagens, porque, sendo esse uma live de estudos da performance, fica sendo importante a gente formular esse outro olhar que não seja o olhar do colonizador para a performance. Agradeço a quem esteve comigo até aqui, espero que esse vídeo fique lá no Facebook, guardado, para que a gente possa depois colocar lá, mas não vou prometer que eu não tenho certeza, esse ainda é um primeiro teste disso, mas acho que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir colocar depois lá no YouTube esse mesmo vídeo. Então, aguardo vocês na quarta-feira com a nossa live de Arte ao Vivo na semana que vem. E, desde já, agradeço a todos que estavam aqui hoje, um bom fim de semana, um abraço para todos. Tchau!